Olá amigos, realizei a colheita das minhas cebolas e estou compartilhando com vocês hoje o resultado como plantar cebolas do jeito mais fácil e mais simples que existe porque estou cultivando apenas com essa parte da cebola onde desenvolvem as raízes então essa parte você não joga fora, você reaproveita para plantar o preço é praticamente zero, porque nós só estamos reaproveitando veja a seguir passo a passo como plantar, você vai se surpreender com o resultado é muito simples, muito fácil e tenha sempre em casa cebolas fresquinhas, orgânicas, cultivadas em sua casa eu vou realizar a colheita dessas aqui que me surpreenderam, olha o tamanho dessas cebolas vou lavar elas para visualizar melhor vejam o tamanho dessas cebolas, que maravilha vou preparar a drenagem do vasinho e deixando uma dica para vocês reutilizar as esponjas para lavar louça, as velhas não jogue fora, reaproveite em suas plantas ela é ótima para drenagem e também ajuda a reter a umidade no seu vaso cortei em pedacinhos bem pequenos, agora vou colocar a drenagem está pronta vamos ao substrato ele deve ser rico em material orgânico, em nutrientes que são fundamentais para o bom desenvolvimento das suas plantas eu vou deixar para vocês aqui uma receita que eu faço ela é excelente, é um composto ótimo vamos colocar o substrato já estamos completando o vasinho já está pronto para plantar para a drenagem eu posso utilizar manta de bedim, pedrinha, cascalho, cacos de telha mas reutilizando as esponjinhas você vai estar ajudando a natureza reaproveitando e reutilizando materiais vou colocar um pouco de água no reservatório do meu vaso alto irrigável e a parte superior do vaso fazer uma pequena abertura para encaixar a cebola colocar no substrato, ela deve ficar paralela com a terra ou o substrato fazer uma boa rega para umedecer todo o substrato e assim iniciar a autorrigação deixar um local que tenha boa luminosidade e ventilação e sol direto para que tenha um bom desenvolvimento a cebola que tenha feito as suas plantas a cebola demora aproximadamente 100 dias para colher estar pronta para colheita esta aqui eu plantei está com cinco dias olha o brotinho já vindo e esta aqui está com um mês já tem duas cebolinhas cebolas desenvolvendo e esta aqui eu deixei a haste floral dela que desenvolveu está com flores bem pequenas e vou coletar as sementes para plantar através das sementes após a floração espero que tenham gostado cliquem em gostei por favor inscrevam-se em nosso canal nós sempre temos aqui ótimos vídeos e até o próximo vídeo